Música Quem é ateu, que viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus, não cessam de brotar, nem cansam de esperar. E o coração, que é soberano e que é senhor, não cabe na escravidão, não cabe no seu não, não cabe no seu não. Jorge Amado de Faria nasceu na fazenda Auricídia, em Ferradas, município de Itabuna, na Bahia, no dia 10 de agosto de 1912. Foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos. Música Jorge Amado estreou na literatura em 1930, com a publicação da novela Linita, escrita em colaboração com Dias da Costa e Edson Carneiro. Seus primeiros romances foram O País do Carnaval, de 1931, Cacau, de 1933 e Suor, de 1934. O País do Carnaval, de 1931, Cacau, de 1934. O País do Carnaval, de 1934. É no xareque que brilha a prata luz do céu, o povo negro entender, o grande vencedor, se é que além da dor, tudo chegou. Música Sobrevivente no navio, quem destruiu o Brasil, foi um negro que viu a crueldade bem de frente, ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Música 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 Música